Ai, de novo, roupa jogada pelo banheiro todo. Como é que eu vou resolver essa bagunça de roupa no banheiro? Esse cara do molhar. Como resolver esse problema? Eis a solução. A solução é muito simples. É só você colocar um seixo no banheiro e pra tirar a roupa suja já é colocar lá, né? Tomar banho, tirar a roupa suja e deixar lá. É melhor um grande, né? Se inscreva no canal Priscila A. Clica aí embaixo do vídeo. Aí embaixo do vídeo tá aí o vermelho. Inscrever-se. Clica aí e se ativa o sininho pra receber as notificações de dicas mais legais. Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele like. Clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo. E clica nessa seta embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém. E aí E aí E aí Obrigado.